Olá, no Look Inside de hoje eu vou mostrar para vocês a lanterna Neo 4 da LED Lens. Em alguns vídeos eu falei sobre lanternas de cabeça, de uma forma geral. E várias pessoas começaram a perguntar quais são as marcas, modelos que existem aqui no Brasil. Então eu resolvi começar a fazer uma série de vídeos mostrando diferentes modelos. Esse aqui eu vou falar sobre a LED Lens, especificamente sobre esse modelo que é o Neo 4. Para quem não conhece, a LED Lens é uma marca alemã, super tradicional em lanternas de mão e lanternas de cabeça. A lanterna tem apenas um LED, porém com duas intensidades diferentes. O botão de acionamento aqui do lado, você apertando a primeira vez, ele acende o LED na potência máxima, que são 240 lumens. Pressionando de novo, ele vai para a intensidade mais baixa, que são 20 lumens. E o terceiro modo é o modo de pisca-pisca. Então, ou seja, você tem esses três modos sendo acionados e pressionando o botão, por um tempo, ela desliga a lanterna. Bom, aqui nessa parte também, essa parte cinza aqui em cima, é o que a gente usa para segurar e girar a lanterna. Então você consegue direcionar a luz fazendo simplesmente esse movimento. O que eu acho muito interessante é que ela não se distancia do corpo da lanterna. Então você não tem aquela questão de a lanterna começar a se desequilibrar e começar a cair para frente. Não é quando você está andando mais rápido ou correndo e etc. Então ela, num ajuste bem simples, você direciona a luz para onde você quer. Bom, o compartimento de bateria fica aqui atrás. São três pilhas palito, ou seja, três pilhas AAA, que ficam nesse compartimento aqui atrás, fechado. Aqui é um silicone. Então ele veda bem e não permite que a água entre. Na realidade, a resistência dele à poeira e à água é a IP57. A gente tem aqui as tiras laterais da LED Lancer com um ajuste para você colocar mais perto ou mais longe, ou seja, mais próximo, dependendo do tamanho da cabeça, ou seja, vai ser menor ou maior. E aqui desse lado é o fio com o passador que sai justamente a alimentação da bateria para o corpo da lanterna. A Neo4 é uma lanterna para atividades ao ar livre de uma forma geral. Em função de ser compacta, é o tipo de lanterna que eu deixaria na mochila para qualquer atividade de um, dois dias. Se você tiver alguma dúvida sobre a Neo4 ou lanterna de cabeça, é só mandar um e-mail para a gente no info.geartips.com.br ou deixar o comentário aqui embaixo. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.